Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos mais uma vez para essa nossa série de estudos sobre a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14. Nós estamos agora no nosso terceiro estudo, já falamos sobre a importância de entendermos o conceito de verdade presente e no segundo tema fizemos um apanhado geral da mensagem dos três anjos. E agora nós vamos começar a esmiuçar, a detalhar um pouco o conteúdo dessas mensagens. O nosso primeiro tema é sobre o Evangelho Eterno, mas antes de falarmos diretamente sobre o Evangelho Eterno, eu gostaria de mostrar a vocês qual é a compreensão que predomina hoje em nossos dias sobre o assunto do Evangelho. Nós ouvimos as pessoas falar muito sobre pregar o Evangelho e eu gostaria de mostrar a vocês o que se passa na cabeça das pessoas quando elas falam sobre pregação do Evangelho no geral. Mas antes de abrirmos as Escrituras, quero convidá-los a fechar os olhos para falarmos com o nosso Deus. Oremos. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, e adoramos o teu santo nome, agradecidos pelo privilégio que nós temos de estudar a tua santa palavra. Obrigado por este livro que resistiu há tanto tempo, a tantas perseguições e que hoje ainda nesta geração continua sendo talvez mais atual do que em épocas passadas. Amém, Pai. Então o tema se chama Evangelizados por um falso Evangelho. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 14, quem estiver com a sua Bíblia, versículo 6 apenas a título de introdução. Apocalipse capítulo 14, versículo 6, que é o verso introdutório da mensagem dos três anjos no Apocalipse. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Só até aí, por enquanto. O primeiro anjo, aí na passagem, aparece como portador ou o arauto do Evangelho eterno. Aos filhos de Deus, de acordo com esse texto, foi dada a missão de pregar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. E como eu disse antes de nós falarmos diretamente sobre o Evangelho eterno, eu gostaria que nós compreendêssemos um pouco melhor o que a nossa geração de crentes ou de cristãos pensam a respeito do Evangelho. E para isso nós vamos usar uma história ilustrativa, na verdade uma história bíblica, mas eu gostaria de usá-la para ilustrar um pouquinho o que deveria ser a pregação e o que ela tem sido de fato em nossos dias. A história se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 19, dos versos 16 ao 19, é uma passagem conhecida onde as escrituras dizem assim, Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte fumegava, o monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. De todos os montes que a Bíblia menciona, não sei para você, mas eu acredito que sem dúvidas um dos mais conhecidos e possivelmente um dos mais importantes para a história do povo de Deus é o monte Sinai. Foram cerca de três meses desde que os israelitas saíram do Egito até chegarem na península do Sinai. E Deus então ordenou ao povo que se preparassem porque pela primeira vez ele se manifestaria de forma mais direta ao povo de Israel. Não agora de maneira indireta, através de Moisés ou através dos fenômenos da natureza como a abertura do mar, mas Deus se revelaria diretamente para o seu povo no monte Sinai. Algumas das ordens que Deus deu foi que o povo deveria ser purificado e se consagrarem durante três dias. Hoje, muitas vezes, as pessoas tratam o relacionamento com Deus de forma banal, como se Deus fosse um igual, embora ele seja um Deus imanente, um Deus que desceu e se fez homem. Muitos esquecem que ele também é um Deus transcendente, que ele é um Deus santo e que todas as vezes que nos aproximamos dele ele requer pureza, consagração, piedade e santidade. E então ele ordena ao povo que se purificassem por três dias. Além disso, a Bíblia diz que foram traçados limites ao redor do monte, que o povo não deveria atravessá-lo de forma absoluta, sob o risco de serem fulminados imediatamente se passassem aqueles limites. Diz ainda a Bíblia que todo o que tocasse no monte, no momento em que Deus se manifestasse, seria morto. E ao som da trombeta, toda a congregação deveriam sair das suas tendas e comparecerem ao redor do monte Sinai. Depois dos três dias de consagração, a Bíblia diz então que o povo se aproximou do monte e aconteceu o fenômeno e o espetáculo que nós acabamos de ler. Eu não sei você, mas eu gosto assim de às vezes imaginar as cenas que as Escrituras mencionam. E eu fico tentando vislumbrar aquele monte, fumegando em chamas, trovões, terremoto. Foi um espetáculo literalmente terrível e assustador diante do povo de Deus. Você quer saber qual foi a reação dos israelitas quando viram toda essa cena tremenda que nós acabamos de ler? Lá no capítulo 20 do livro de Êxodo, o texto continua dizendo que todo o povo presenciou, olha os fenômenos aqui, os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Que cena curiosa, né? Muito diferente, inclusive, daquilo que nós ouvimos muitas vezes falar sobre Deus nessa geração. Geralmente as pessoas gostam de selecionar histórias bíblicas para representarem quem Deus é. e uma das favoritas é aquela quando Elias se esconde no Monte Horeb e Deus não se revela na tormenta, nem no fogo, mas na brisa mansa e suave. E as pessoas gostam de dizer que Deus se revela na brisa mansa e suave. É verdade, Deus também se revela assim, mas não exclusivamente assim. Aqui nós temos um Deus que se revela de maneira forte, intensa, a ponto de fazer com que o povo que estava ao redor do monte estremecesse e dizerem a Moisés, fala-nos tu conosco, Moisés, e nós te ouviremos, mas não Deus para que não morramos. Se nós pudéssemos descrever em uma palavra qual foi o sentimento do povo aqui, que palavra você diria? Medo, não é verdade? Medo. O medo foi tão grande e o pavor foi tão terrível que o livro de Hebreus, no capítulo 12, chega a dizer que o próprio Moisés ficou assustado com a cena. Hebreus capítulo 12 diz, eu não tenho aqui o texto na verdade, Hebreus capítulo 12 vai dizer lá no finalzinho da passagem, se eu não me engano é o 26, 27 e 28, que Moisés, algumas versões traduzem da seguinte maneira, o povo ficou aterrado ou apavorado e trêmulo. E outras versões ainda vão dizer assombrado e tremendo. Eu não sei para você, mas quando eu vejo essa experiência, eu me pergunto, por que Deus se manifestou dessa forma? Qual era a intenção do Senhor se revelar assim para o seu povo, para os israelitas que tinham acabado de sair do Egito e acamparem na península do Sinai? Aqui uma das razões está em Êxodo capítulo 20, agora sim versículo 20, onde o texto diz, respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e agora vem um dos motivos principais, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Olha que interessante. Deus vai usar de alguma forma uma manifestação tremenda, forte e impactante para causar um certo temor reverente no povo de Deus, a fim de que o povo tivesse medo de pecar contra o Senhor, a fim de que eles tivessem consciência, inclusive, da gravidade do pecado, a fim de que o povo compreendesse a santidade da lei de Deus. Ellen White descrevendo a cena no livro Patriarcas e Profetas, ela diz que a cada sentença, a cada mandamento que era proferido, um trovão era escutado pelo povo. E então, ainda descrevendo a cena, no livro Patriarcas e Profetas, Ellen White vai dizer, Deus acompanhou a proclamação de sua lei com mostras de seu poder e glória, para que o seu povo nunca se esquecesse daquela cena e tivesse a impressão de uma profunda veneração pelo autor da lei. O Criador do céu e da terra desejava mostrar também a todos os homens a santidade, a importância e a permanência de sua lei. E ela ainda continua dizendo, o povo de Israel estava dominado pelo quê? pavor. Hoje parece que não é muito legal, né? A gente dizer assim, não, as pessoas não podem ter medo de Deus, não podem ter... Nós já vamos entender onde eu quero chegar com essa experiência toda. O terrível poder de fala de Deus parecia tal que o não poderiam suportar seus trêmulos corações? Pois ao ser apresentado diante deles a grande regra de justiça de Deus, compenetraram-se como nunca antes do caráter ofensivo do pecado e de sua própria culpabilidade à vista de um Deus santo. Deus tinha um objetivo, era conscientizar o povo em primeiro lugar da malignidade do pecado, da gravidade do pecado e acima de tudo da santidade da lei de Deus. Era fazer com que o povo entendesse que Deus é tão santo, que a sua lei está em uma esfera tão elevada que humanamente falando é impossível nós atingirmos a norma que a lei exige. De tal maneira que o povo deveria olhar para o céu e dizer como agora nós vamos fazer para alcançar aquilo que essa lei exige e aí vem a continuidade da história. Deus primeiro então, ele se revela dessa forma no Sinai de maneira pavorosa, assustadora, tremenda e eu diria até terrível para que então na sequência você vai lembrar da história, Moisés, depois de apresentar a lei para o povo, ele continua no Monte Sinai junto com Josué. Ele passa ali alguns dias se consagrando na presença de Deus, eram sete dias. O sétimo dia era um sábado. Quando então Deus olha para Moisés e chama Moisés para entrar dentro da nuvem e estar na própria presença de Deus, Josué não entrou. A experiência de Moisés foi tão sobrenatural que a Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, o que é sobre-humano. Seres humanos conseguem até ficar, eu conheci particularmente uma pessoa que ficou 36 dias sem comer, mas 40 dias sem beber? Impossível humanamente falando. E Moisés ficou 40 dias na presença de Deus, numa comunhão profunda e íntima, porque depois de assustar o povo, Deus daria algo mais ao povo. Depois de fazer com que o povo entendesse a malignidade do pecado e a santidade da lei de Deus e a sua incapacidade de alcançar a esfera santa da lei, Deus agora ia mostrá-los como alcançar a proposta da lei e a proposta de obedecê-lo. Só havia uma maneira. Deus leva então Moisés para dentro da nuvem e o que Deus revela para Moisés naquele momento para o seu povo. Você lembra? Aqui está. Êxodo capítulo 25, no versículo 8. E me farão o quê? Um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E o que é o santuário? O santuário nada mais é do que o evangelho através de rituais. de cerimônias. Tudo bem, mas onde você quer chegar com isso, Jefferson? A história, se você analisa ela de maneira sequencial, me parece que é uma dinâmica muito clara quando Deus se manifesta para o seu povo no Monte Sinai. É uma dinâmica que eu entendo que nós deveríamos seguir todas as vezes que fôssemos pregar o evangelho. E a dinâmica é o seguinte, é a seguinte, Deus primeiro apresenta a norma. Deus primeiro convence o povo de que eles são pecadores, depravados, imorais, caídos e carentes da graça e da misericórdia de Deus. Deus primeiro os assombra diante da magnitude da sua manifestação e da revelação da sua glória. Para fazer com que o povo olhasse para si e dissesse, é impossível, nós estamos completamente perdidos. Diante de um fogo como esse, diante de um trovão terrível como esse, nós seremos fulminados imediatamente. Mas quando Deus assombra o povo, quando Deus assusta o povo, a mesma mão que humilhou o povo no pó, se estende até o seu povo agora e diz, façam o santuário. E eu vou mostrar para vocês qual é o caminho que vocês devem seguir para fazer a minha vontade e para alcançar a norma que a minha lei exige. Então, há uma dinâmica aqui. Deus primeiro apresenta a lei, o juízo e a ira, para depois apresentar a graça, a misericórdia e o perdão. Parece estranho, né? Porque normalmente quando nós falamos de pregar o Evangelho, o que as pessoas propõem em primeiro lugar é que a gente fale sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus e sempre iniciamos as pregações dessa maneira e na verdade evitamos inclusive de falar sobre coisas dessa natureza como estamos vendo aqui. Porque como vimos nos estudos anteriores, não é politicamente correto. Não é legal você apresentar para o povo um Deus assim tão assustador como esse que aparentemente nós vimos há pouco. Mas é curioso porque o próprio Jesus vai dizer no Evangelho de Marcos que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Mas eu te pergunto, será que as pessoas que vivem na sua geração já têm consciência ou autoconsciência da sua enfermidade? Será que as pessoas hoje que vivem ao seu redor elas já sabem que são más, que são imorais, que são inclinadas ao pecado, que destituídas de Deus elas estão perdidas? Será que as pessoas já têm consciência disso? E eu afirmo para você que não. Principalmente vivendo na geração que você está vivendo, a consciência do que é o Evangelho, do que é pecado e do que é a natureza humana se perdeu completamente na sua época. Esse, inclusive, será um dos temas que nós vamos tratar na semana de oração que faremos aqui em Espinho, começando no sábado, mostrando a vocês como a partir da Revolução Francesa e do chamado Iluminismo houve uma modificação do que era a compreensão até aquele momento da natureza humana. Até o movimento Iluminista todos entendiam que o ser humano é mal, mas a partir dali houve uma mudança de compreensão da natureza humana. E é por isso que a maioria das pessoas hoje dizem para você que afinal de contas eu sou bom, eu não faço mal a ninguém, eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu sou uma pessoa boa naturalmente falando. Então, meus amigos, avançando um pouquinho mais aqui a título de ilustração, imagine você vai conversar com uma pessoa que está enferma com câncer ou como vocês dizem acho que é cancro, mas essa pessoa não sabe que ela está com esse tipo de enfermidade e você chega para ela, é uma conhecida sua, você soube do diagnóstico dela, mas ela não tem consciência nenhuma da enfermidade que a está afetando e você não avisa absolutamente nada que ela está doente e simplesmente diz o seguinte, olha, eu tenho uma ótima notícia para você, é uma notícia excelente que eu tenho certeza que você vai ficar assim muito agradecida e eu consegui um médico que se comprometeu a curar você, a pessoa vai olhar para você, mas me curar do que? Eu não estou enferma, não, mas o médico vai curar você e tem mais, esse médico ele é tão bonzinho, tão bonzinho, ele te ama tanto que ele inclusive vai fazer o tratamento sem cobrar absolutamente nada de você, eu te pergunto, a pessoa que não tem a consciência da sua enfermidade, ela vai valorizar essa boa notícia que você deu a ela? Talvez ela vai olhar para você e vai dizer, olha, que bom, que legal, mas se um dia eu estiver precisando, tudo bem, mas hoje eu não preciso dessa notícia boa que você me deu, porque a pessoa que não tem a consciência do seu próprio erro ou da sua própria enfermidade, jamais valorizará a solução para o problema dela, e é por isso que você vive numa geração cujo pregador luterano Dietrich Bonhoeffer chegou a dizer que é a geração da graça barata, essa é uma expressão que ele cunhou inclusive no seu livro eu acho que é Discipulado ou alguma coisa assim, não lembro bem do título do livro, onde eu quero chegar com isso? Quando muitas pessoas hoje falam de pregar o evangelho, pelo menos lá no meu país de onde venho, lá no Brasil, eu não sei se aqui é muito diferente, mas geralmente as pessoas pregam um tipo de evangelho que é um evangelho humanista, um evangelho antropocêntrico, é cada vez mais comum nós vermos jovens, por exemplo, nos semáforos por aí, com faixas e cartazes dizendo Jesus te ama, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, já ouviram isso? A pessoa, igrejas inclusive, cujo slogan das igrejas dizem assim, pare de sofrer, tem uma igreja que usa esse tipo de slogan lá no Brasil, e eu sei que essa igreja está presente aqui também, alguns que dizem assim, olha, creia em Deus e todos os problemas da sua vida estarão resolvidos, porque com Deus você não terá problema nenhum, pare de sofrer, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, as pessoas afirmam dessa maneira, busque uma igreja que você se sinta bem, já ouviram isso aí também? Então é assim que muitas pessoas pregam o evangelho nessa época, eu tenho ouvido agora recentemente, alguns usarem um termo que misericórdia, mas eu não sei de onde as pessoas encontraram esse termo para expressar o evangelho bíblico, dizendo que é um evangelho inclusivo, já ouviram isso? Evangelho, o que é o evangelho inclusivo? Nós devemos aceitar todas as pessoas do jeito que elas estão, e aí usam um texto bíblico fora do seu contexto, onde Jesus diz para nós virmos como estamos, mas não permanecermos da maneira como viemos, como viemos até ele, então nós vamos como estamos, mas não permanecemos da maneira como fomos, e muitos hoje falam desse tal do evangelho inclusivo, muitos querem adaptar agora as escrituras, dizendo, não, não tem nenhum problema você fazer sexo antes de se casar, não há nenhum problema você, por exemplo, viver na prática da homossexualidade, pessoas que estão tentando relativizar o evangelho, para adotarem esse tipo de evangelho que é o evangelho adocicado, açucarado, o evangelho sentimental, como se Deus fosse um moleque infatuado, de 12 anos de idade, que está apaixonado por uma coleguinha da escola, e esse Deus fosse assim, não, vamos lá, ele pega o problema e joga para debaixo do tapete, não, esse não é o Deus da Bíblia. John MacArthur, que é um pastor, se não me engano, no Batista, certa vez eu estava assistindo, lendo, melhor dizendo, uma entrevista dele, e ele disse o seguinte sobre o evangelho, se você tentar desenvolver um tipo de cristianismo inofensivo, isso não é cristianismo, não é o evangelho, cristianismo inofensivo não é bíblico, por que razão? Porque todo o propósito da mensagem cristã é o que? Confrontar o pecador, a mensagem do evangelho ela é confrontadora, ela nos incomoda, meus amigos, ela mexe com as nossas estruturas sim, porque ela é uma mensagem que transforma, é uma mensagem que regenera, e nós não estamos falando aqui de dar dízimo para a igreja, de fazer mudanças exteriores, não, nós estamos falando aqui daquelas que são as mudanças mais profundas que existem no evangelho, que são as mudanças de caráter, e eu me refiro a isso usando como exemplo a história de Jesus com Nicodemos, ali estava um bom cristão entre aspas daquela época, um dizimista fiel, um guardador do sábado zeloso, eu tenho certeza que se Nicodemos hoje congregasse nas nossas igrejas, nós o escolheríamos para ser o primeiro ancião das nossas igrejas, sem sombra de dúvidas, mas Jesus olhou para ele e disse o que? Você precisa nascer de novo, porque a mensagem do evangelho confronta o pecador, confronta o pecador. Lá no Brasil, há alguns anos, aconteceu um episódio que para mim ele foi assim extremamente representativo de como nós estamos mal compreendendo o evangelho. Há um programa que passa todo domingo à noite lá chamado Fantástico, não sei se vocês já ouviram falar, é um programa bem conhecido da Globo. E um dos quadros desse programa era apresentado pelo doutor Drauzio Varella, que também é um doutor médico muito conhecido lá no país, e nesse quadro ele estava visitando pessoas em um presídio, e nesse caso ele fez uma visita a um transexual, que estava preso já há vários anos, sem receber visita de nenhuma pessoa durante todo esse tempo de presídio. E ele começou a entrevistar esse cidadão e conversar com ele até que num dado trecho da programação aquelas músicas bem melódicas começaram a tocar para sensibilizar os espectadores e ele perguntou há quanto tempo você não recebe visita. Eu não lembro já quanto tempo era, não sei se era nove ou dez anos, mas era um tempo bastante alto. Quando então o doutor Drauzio toma a atitude de ir até esse transexual e abraçá-lo. E essa cena no dia seguinte estava espalhada por todas as redes sociais lá no país. E isso suscitou uma discussão bastante grande, porque depois de alguns dias descobriu-se a razão pela qual esse transexual não recebia visitas. Ele estava preso porque havia violentado uma criança de nove anos e em seguida havia assassinado essa criança. E inclusive também praticou o mesmo ato com membros crianças da sua própria família. E por isso nem a família o visitava no presídio. Só que na matéria isso foi ocultado. E o curioso é que alguns cristãos de lá do país, alguns inclusive da nossa igreja, da igreja adventista, entraram num debate nas redes sociais dizendo que o doutor Drauzio Varela estava pregando o verdadeiro evangelho no presídio ao abraçar essa pessoa. e chegaram a comparar a atitude do transexual com a atitude do ladrão na cruz. E alguns ficaram confusos com tudo aquilo. Mas imediatamente quando eu vi a discussão eu cheguei à conclusão de que infelizmente nós estamos muito aquém da compreensão do que é o verdadeiro evangelho. Porque diferente do ladrão na cruz, esse transexual não demonstrou arrependimento. E não existe perdão não existe conversão genuína se ela não for antecedida por arrependimento. Deus não perdoa pessoas que se fazem de coitados. Deus perdoa pessoas que se arrependem e confessam seus pecados verdadeiramente. É isso que é o evangelho. Então, eu gostaria de mostrar algumas citações aqui para vocês sobre como em épocas passadas, tudo isso conversava até com o nosso amigo Rubem ontem à noite se não me engano ou pela manhã não lembro bem à tarde, mas como problemas que vemos hoje em nossa geração que nos dão a impressão de serem exclusivos dessa época já aconteceram em épocas passadas. E por exemplo, lá na década ah, esse daqui eu esquecia de mostrar para vocês a imagem, mas este daqui é o doutor Drauzio Varela e esta é a pessoa com quem ele ou melhor, que ele foi visitar lá no presídio a transexual que eu falei. No livro O Grande Conflito Ellen White cita as palavras aqui de Edward Park falando sobre essa questão do evangelho já naquela geração. Nós estamos falando aqui de século XX ou século XIX mais ou menos, final do século XIX e início do século XX talvez, onde ela diz assim, citando as palavras dessa pessoa, fonte de perigos é a negligência por parte do púlpito de insistir sobre a lei divina. Nos dias passados o púlpito era o eco da voz da consciência. Os nossos mais ilustres pregadores davam admirável majestade aos seus discursos seguindo o exemplo do mestre e pondo em preeminência a lei, os seus preceitos e o que? Ameaças. Repetiam as duas grandes máximas de que a lei é a transcrição das perfeições divinas e de que o homem que não ame a lei não ama o Evangelho pois a lei bem como o Evangelho é um espelho que reflete o verdadeiro caráter de Deus. John Wesley chegando na mesma compreensão e Wesley ele era um teólogo tão assim fantástico que veja o exemplo que ele nos dará aqui no livro Obras de Wesley e ali nós encontramos essa citação dele diz assim Pela lei vem o conhecimento do pecado e antes que o homem esteja convicto do pecado não sentirá verdadeiramente a necessidade do sangue expiatório de Cristo não necessitam de médicos os que estão sãos como nosso Senhor mesmo observa mas sim os que estão enfermos é um absurdo diz ele portanto oferecer médico aos que estão sãos ou que ao menos se imaginam assim deveis agora primeiramente convencê-los de que estão doentes de outra maneira não vos agradecerão o trabalho agora vem a frase que mais nos interessa é igualmente um absurdo oferecer Cristo àqueles cujo coração estação não tendo sido ainda o que? quebrantado então é por isso que eu digo que muitos de nós ou estamos evangelizando de maneira errada ou fomos evangelizados por um evangelho equivocado por isso que o título da mensagem é evangelizados por um falso evangelho porque há um componente fundamental aí que está sendo excluído nós falamos de graça de perdão e de amor mas há uma compreensão equivocada a respeito da nossa natureza por que isso tudo? por que Jesus precisou morrer? ah tudo bem para me salvar do pecado mas por que de maneira tão desgraçada como foi na cruz será que a cruz é só um objeto de amor? será que a cruz é apenas um elemento de perdão e de graça? ou será que existem outras coisas envolvidas ali? e ao ver essas palavras aqui de Wesley eu vejo Deus como um evangelista autêntico no Monte Sinai Deus um evangelista por excelência no Monte Sinai primeiro ele vai impactar o povo com a natureza e a malignidade do pecado para depois oferecer a solução as boas novas do evangelho através do santuário tem uma parábola que Jesus usou que é a parábola do semeador você conhece bem essa história e essa parábola ela pode ser usada para nos ajudar a entender exatamente o que Wesley acabou de dizer aqui grave bem essa informação ele disse que é um absurdo oferecer Cristo ou a graça ou o perdão ou a misericórdia ou amor as pessoas cujo coração está são não tendo sido ainda quebrantado grave bem essas palavras agora porque Jesus contou uma parábola de um semeador que saiu para semear e aí de repente as sementes começaram a cair uma à beira do caminho a outra num cholo rochoso a seguinte em meio aos espinhos e a outra em solo fértil e bom e você conhece a história que aquelas que caíram nos solos que não eram propícios algumas até cresciam mas não encontravam raízes outras nem chegavam a crescer porque o sol já vinha de maneira atroz e matava a semente imediatamente mas que lições nós podemos tirar disso nada melhor do que recorrermos aqui ao que a mensageira do Senhor ao que Ellen White fala sobre a parábola do semeador e vejam só como às vezes a gente lê as coisas de forma descuidada mas existem lições importantíssimas sobre a pregação do Evangelho por sua simplicidade diz ela a parábola do semeador não tem sido apreciada como devia da semente natural que é lançada na terra Cristo deseja dirigir-nos o espírito para a semente do Evangelho cuja semeadura resulta em reconduzir o homem a lealdade para com Deus ele que deu a parábola da pequena semente é o soberano do céu e as mesmas leis volto a repetir as mesmas leis que regem o semear da semente terrena regem também o semear das sementes da verdade tudo bem mas onde ela quer chegar com isso vamos continuar ela quer dizer que os semeadores tem uma tarefa no preparar os corações para receber o que o Evangelho ela continua assim os semeadores tem alguma coisa que fazer para que a semente não seja sufocada pelos espinhos ou venha perecer pela pouca profundidade do solo quando você vai plantar vamos supor aí você vai plantar feijões como que você faz? você pega qualquer terra aí pega a semente e faz assim nela joga de qualquer jeito não né não há um trabalho de preparo do solo e como que você prepara o solo? lá no Brasil a gente chama de inchada como que você chama aquele instrumento tem inchada também né e como que a gente dá com a inchada no solo? é com suavidade? não me interpretem mal eu não estou querendo sugerir aqui que a gente deve chegar com agressividade nas pessoas mas o próprio Evangelho ele é impactante e eu não posso minimizar o conteúdo do Evangelho e foi de propósito que Deus fez isso há pessoas que a gente não precisa usar essa estratégia por exemplo uma pessoa cujo ente querido morreu ela já não está com o coração quebrantado? está preparado o solo para eu falar alguma coisa do Evangelho para ela? uma pessoa que está enferma no hospital no leito de morte ela precisa ter o coração quebrantado ainda? não o coração dela já está pronto mas e esses jovens aí que muitas vezes a gente se sacrifica para fazer de tudo na igreja para agradá-los e aí? eles têm que ter o coração quebrantado para entender o que é o Evangelho de verdade para entender que a natureza deles é má para entender que a lei de Deus é santa para entender que Deus é um Deus justo e que os trovões os terremotos do Sinai eles foram colocados ali de propósito para fazer com que o pecador entenda que todas aquelas ameaças para um desobediente vão recair sobre a vida dele com que objetivo? vamos para João Batista agora a mensagem adventista é comparada nos escritos de Ellen White com a mensagem de Elias e de João Batista que é o segundo Elias e vamos analisar a mensagem de João Batista que Ellen White mostra no livro desejado de todas as nações será que ele usava essa estratégia que nós estamos estudando aqui? olha que interessante diz ela que João Batista via o seu povo enganado satisfeito consigo mesmo e adormecido em pecados anelava o que? despertá-los para uma vida mais santa a mensagem que Deus lidera destinava-se a acordá-los da letargia e fazê-los o que? tremer agora por sua grande iniquidade olha a palavrinha chave que ela vai usar ali antes de a semente do evangelho poder encontrar guarida aonde? no solo do coração deveria ser o que? revolvido aí você entra lá com a mensagem de João que é a enxadada que ele dava antes de lhe ser possível buscar cura em Jesus precisavam ser despertados para o perigo que corriam em razão das feridas do pecado vamos continuar não termina por aí Deus não manda mensageiros para lisonjear o pecador não transmite mensagem de paz para embalar os não santificados numa segurança fatal depõe pesados fardos sobre a consciência do malfeitor e penetra a alma com as setas da convicção sim você é mal a bíblia diz Jesus inclusive vai dizer isso que é do coração do homem que sai em toda sorte de avareza egoísmo inveja idolatria prostituição e etc os anjos ministradores apresentam-lhes os terríveis juízos de Deus para aprofundar o sentimento de que? necessidade doente precisa saber que está doente e instigar o brado agora vem a chave então quando os trovões do sinai vem quando o evangelho é pregado na sua ordem correta mostrando que a pessoa é pecadora que a lei de Deus é elevada é muito santa o natural é que a pessoa olhe agora para você e pergunte o que eu devo fazer para me salvar agora olha que lindo diga se isso daqui não é maravilhoso então a mesma mão que humilhou até o pó ergue o penitente a voz que repreendeu o pecado e expôs a vergonha o orgulho e a ambição indaga com a mais terna simpatia o que queres que eu te faça meu filho que coisa linda se as pessoas compreendessem o evangelho dessa maneira eu tenho certeza que a graça de Deus seria muito mais bem valorizada para a gente concluir há uma última citação aqui que é um apelo da serva do senhor dizendo que o senhor o nosso Deus deseja que os seus servos hoje preguem a velha doutrina evangélica tristeza pelo pecado arrependimento e confissão precisamos de sermões à moda antiga costumes à antiga pais e mães em Israel à antiga diz ela é preciso trabalhar pelo pecador perseverante zelosa e sabiamente até que ele veja que é um transgressor da lei de Deus e então exerça arrependimento para com Deus e fé no senhor Jesus Cristo você entendeu a ilustração com a qual nós iniciamos o estudo agora Deus poderia muito bem primeiro ter dado o santuário e depois a lei mas ele fez o contrário primeiro ele deu a lei primeiro ele se revelou de forma assombrosa para o povo em juízo para que o povo então soltasse o brado e agora o que nós faremos para ser salvos aí vem o santuário Deus precisa nos reprogramar eu diria para nós apresentarmos o evangelho na sua beleza na sua plenitude em nossa geração as pessoas hoje estão carentes do evangelho lembra do do que vimos no estudo anterior o mundo todo está à espera de ouvir a mensagem da verdade presente e as pessoas só vão responder ao convite se ele for apresentado da maneira correta nós vamos no próximo estudo vermos que evangelho é esse então o que é o evangelho se hoje perguntassem para você o que significa pregar o evangelho o que você diria esse era o nosso estudo da sequência e aí nós não vamos agora raciocinar sobre o que é o evangelho mas o que eu vou fazer aqui é pregar o evangelho no estudo seguinte que Deus nos ajude como já citei no estudo anterior para não termos vergonha do evangelho porque como disse o apóstolo Paulo na época do império romano e não pense que o império romano era muito diferente do nosso não tá na nossa geração a imoralidade estava lastrada pelo império eram idólatras que viviam no império o cristianismo era marginalizado dentro do império romano aqui na Europa principalmente hoje o cristianismo já não é mais a maioria as pessoas estão cada vez mais com a mente circularizada ateístas né e etc mas é nessa geração que Paulo volta a dizer não se envergonhe do evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê amém oremos querido Deus e bondoso Pai certamente é um desafio quando nós olhamos ao nosso redor e nós temos a tendência sempre a a seguirmos o que a maioria faz até por uma necessidade social de reconhecimento que nós temos mas é um grande desafio Senhor em meio a essa geração nós apresentarmos uma mensagem de certa forma impopular mas nós queremos pedir ao Senhor a Deus que o Senhor nos ajude para que com coragem convicção e lealdade e ao Senhor que nós não tenhamos vergonha do Santo Evangelho nos ensina a pregar o Evangelho da maneira correta a apresentá-lo de forma sábia e nos ajude acima de tudo a preparar os corações antes de colocarmos ali a semente da tua palavra nos dê sabedoria nos dê discernimento que sejamos como diz Jesus simples como as pombas mas prudentes também como as serpentes fortaleça o teu povo guia-nos na trajetória deste mundo e que assim como João Batista conseguiu cumprir a sua missão que em nome de Jesus nós também cumpramos a nossa missão nessa geração Senhor nós não precisamos sacrificar a tua palavra porque a Bíblia diz que centenas de pessoas iam ouvir a mensagem de João Batista no Rio Jordão e se nós estamos atrás de multidões de pessoas eu tenho certeza que multidões virão quando nós pregarmos com poder o teu santo evangelho essa é a nossa oração nos dê a tua bênção a tua paz e nos revista com a tua graça em nome de Jesus amém Senhor amém